O Heliocentrismo se refere ao Sol parado no centro do Universo. O termo Helios vem do grego e na mitologia representava o Deus Sol. Durante muito tempo acreditou-se que o Universo todo fosse bem pequeno, muito menor do que as estimativas atuais. Além disso, esse Universo, que na antiguidade era limitado pela esfera das estrelas fixas, tinha a Terra parada em seu centro. A intuição discordava da ideia da Terra girando, já que o que se vê é o Sol, a Lua e os planetas. E, é claro, todas as estrelas se movendo. Durante muito tempo foi a Terra que permaneceu parada, enquanto todo o Universo girava ao seu redor. Esse é o Geocentrismo. Terra ou Gea, também nome de origem mitológica para a Terra, parada no centro do Universo. O Geocentrismo da Antiguidade pode ser resumido através do modelo apresentado por Cláudio Ptolomeu, astrônomo e matemático grego, que no século II detalhava sua visão do cosmos com esferas e estruturas matemáticas conhecidas como deferentes, epiciclos e equantes. Mesmo antes de Ptolomeu, houve quem defendesse a ideia do Sol ser o centro de tudo, como foi o caso do filósofo Aristarco de Samus, que viveu entre os séculos IV e III a.C. Mas essa linha de pensamento não foi em frente, e a Terra permaneceu no centro do Universo. Só no século XV, Nicolau Copérnico, que era um clérigo interessado em matemática, retomou as ideias nas quais o Sol ocupava o centro do Universo, e os planetas giravam em esferas imaginárias com as estrelas fixas, logo após a esfera de Saturno. Muitos contemporâneos de Copérnico não ficaram satisfeitos com seu modelo para o Universo, porque além de tirar a Terra do centro, não oferecia explicações satisfatórias para todos os movimentos observados. Com algumas alegações consistentes ou não, as ideias sobre o heliocentrismo foram lentamente se desenvolvendo, e em finais do século XVI e início do século XVII, Tico Brahe, Johannes Kepler e Galileu Galilei, entre outros, recolocaram o Sol no centro do Universo. Galileu gostava de polêmicas e tinha uma visível preferência pela explicação copernicana. Quando comparou os dois sistemas, sua defesa apaixonada do heliocentrismo acabou produzindo atritos com a Igreja de Roma. É, o pensamento conservador sempre resistiu às mudanças. Hoje, a teoria do Big Bang e outras que estão em discussão não buscam mais um único centro para o Universo. Giordano Bruno, filósofo do século XVII, argumentou sem provas sobre a existência de muitas estrelas como o Sol, com planetas e infinitas civilizações. Hoje já encontramos outros sistemas planetários ao redor de estrelas, mas ainda procuramos na solidão do Universo essas outras eventuais culturas. Se elas existirem, será que se consideraram centro de algum lugar ou ainda acreditam nisso? Não sabemos. E por isso estamos em busca de respostas. Nos vemos no próximo programa.